Cerca de 150 trabalhadores de mais de 20 municípios do Piauí que estavam acampados desde as primeiras horas desta terça-feira em frente à Conab, Companhia Nacional de Abastecimento no bairro Pissarra, foram recebidos pela superintendência do órgão. Os trabalhadores reclamam que não estão conseguindo vender os produtos para a Conab em função das exigências de um selo de inspeção municipal que certifica os produtos e sua qualidade. Em função dessas exigências, desde o final do ano passado, o comércio de produtos está sendo prejudicado. Todos os trabalhadores fazem parte do programa de aquisição de alimentos. Nós viemos aqui para exigir que o programa de aquisição de alimentos que existe desde 2003 e que vinha funcionando muito bem até meados de 2013, ele volte a funcionar, porque de meados de 2013 para cá ele simplesmente parou. Nós do Movimento dos Pequenos Agricultores, junto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cooperativas, associações que vendem para o PAA, só nós do MPA, por exemplo, nós estávamos vendendo em 11 municípios 7.900 consumidores em situação de insegurança alimentar, sendo beneficiados por uma lista de 21 produtos produzidos pelos agricultores, pelos camponeses desses municípios. E simplesmente parou. Por quê? Parou desde agosto de 2013 e parou. Por quê? Um problema de vigilância sanitária. A Conab está exigindo que todos os produtos tenham sim, ou seja, que é um selo que passa pelo sistema de inspeção municipal, que só funciona de fato mesmo em Teresina. Os outros municípios ou tem sim e não funciona ainda ou não tem sim. Portanto, não podem exigir de nós, porque essa parte não cabe aos agricultores. Os camponeses são liderados pelo Movimento de Pequenos Agricultores. Ao todo, mais de 7.900 trabalhadores estão com dificuldades de vender mais de 20 tipos de produtos. Até o momento, somente Teresina conta com a estrutura suficiente para certificar os produtos de acordo com o exigido. Tem verduras, polpa, doces, sequilhos, bolos, várias coisas. Nós não vamos sair daqui sem ter nossos direitos legais, segurados para poder vender. Eu creio de uveia e pode. Aí nesse tempo fica meio devagar a situação. Os municípios precisam se adequar a criar o sim, a lei do sim, botar ele para funcionar, ter matadouros dentro das exigências que são prescritas em leis, para que inclusive a gente possa vender produtos de origem animal que hoje está impossibilitado de vender.